A Bosch, com a sua vasta experiência no campo da gestão do motor, está consciente da grande importância da filtragem, visto que procura garantir a máxima proteção dos componentes dos sistemas de injeção. O filtro de combustível é responsável por reter as impurezas da água, evitando assim que prosseguam no circuito de combustível. No mínimo, deverá ser substituído a cada 30 mil quilómetros ou segundo as recomendações de cada fabricante. Se o sistema de injeção sofrer uma alguma avaria, não se esqueça de substituir também o filtro de combustível. Os modernos sistemas de injeção diesel baseados em sistema eletrohidráulicos dispõem de passagens calibradas até 30 vezes mais finas que um fio de cabelo humano. Adicionalmente, as pressões alcançadas na bomba de alta pressão são de até 2.200 bares. Uma abertura do injetor de 0,25 milímetros quadrados produz um fluxo de combustível entre 1 milímetro a 350 milímetros cúbicos, tudo isto a 2.000 bares de pressão e com um tempo de injeção de 1 a 2 milissegundos. Há que ter em conta que pestanejar leva aproximadamente 400 milissegundos. Esta precisão exige que o elemento hidráulico, que neste caso é combustível, seja de uma pureza extrema. Qualquer elemento, qualquer impureza no combustível, pode provocar a danificação de mecânica de precisão ou que, inclusivamente, algum elemento fique bloqueado. O filtro de combustível é, portanto, responsável por filtrar todo esse combustível e evitar que qualquer impureza chegue ao sistema de injeção. Dependendo da construção da fibra do elemento filtrante, existem dois tipos de filtros. Filtro em estrela e de espiral. O filtro mais habitual é o de estrela. É o que permite o maior grau de filtragem e o maior grau de pureza de combustível nos sistemas de injeção. O filtro de espiral é indicado quando são exigidos baixos níveis de pureza no combustível. A Bosch, como principal fabricante de sistemas de injeção diesel, estabelece os padrões de qualidade para os filtros de combustível. Dependendo da sua construção, os elementos filtrantes podem ter as seguintes características. Quanto ao material, o mais utilizado pela Bosch são fibras de poliéster impregnadas com resinas especiais. As fibras de poliéster são muito sensíveis ao contacto com elementos químicos no combustível, assim como ao contacto com a água. Um revestimento de resinas adequado assegura que o filtro mantém as suas características ao longo de toda a vida útil, evitando uma deterioração prematura. A superfície de filtragem deve estar em conformidade com a vida útil do filtro, assegurando assim uma filtragem máxima durante este período. O desrespeito das instruções de manutenção do filtro de combustível pode pressupor a falta de potência ou falhas do motor provocadas por uma falta de caudal do combustível. Danos nos componentes de injeção, visto que as partículas conseguem chegar aos mesmos. Estes componentes, dada à sua complexidade técnica, costumam ter preços muito elevados. A oxidação interna de qualquer parte do circuito pode provocar danos no sistema. A Bosch recomenda a substituição do filtro quando um veículo diesel se encontra mais de 3 meses parado, sem atividade. O combustível pode formar parafina, obstruindo os circuitos. Bosch. Tecnologia para a vida. A 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 Bosch. Tecnologia para a vida.